Ó a boca! Olha que tesudo! Cracudo! Nossa, eu falei besteira, parece um menino mentindo. O que é que eu tava falando palavrão? Os dois crianças e o turco? Cracudo! Tá, a mulher já recolheu eles. Falou o que? Tema livre, fala alguma coisa. Eu amo o Grande Bauru. Ó, tá filmando. Eu amo o Grande Bauru. Eu amo minha profissão. Meia roda. Olha! Ah, você fez de propósito. Safadão. Vai pro Youtube. Canal. Lógico que vai, fi. Ó a boca. Ó o negão ali. Meia roda. Meia roda. Trouxa. E o fogo apagou. Rapaz, eu nunca vi o Tato bêbado. O fogo vai começar a se travar. Tá faltando alguma coisa ali, né? Nunca vi o Tato bêbado. Ah, o pauzinho. É, ó. É mesmo. Vai tá aí, aí. Vai cozinhar tudo. Vai tá lá. Aí, ó. Vocês não comeu o Pão de Alho? Vai comer um pouquinho só. Aí, aí. Pode pegar mais. Ah, mesmo vocês. Pode pegar mais, fi. Ai, minha mão. Hum, que gayzão, mano. Aê. Ai.